Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou falar sobre as cenas do caderno da Educação Infantil do Currículo da Cidade de São Paulo para o concurso PEIF. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas e também ative o sininho para quando tiver novos vídeos você sempre ser notificado. Além disso, se você está estudando, é óbvio, o concurso PEIF da Prefeitura de São Paulo, eu tenho o resumo do caderno do Currículo da Cidade, do caderno da Educação Infantil, o resumo dos cadernos do Ensino Fundamental e da EJA, valor R$ 20,00, e também eu tenho o resumo dos autores e legislação baseado na bibliografia do Currículo da Cidade, também o valor R$ 20,00, e esse vai ter atualização pós-edital. Como funciona? Você adquirindo além do PDF, eu te mando um link do Google Drive e através do link do Google Drive, que tiver a mais ali que sai no edital, eu coloco lá e você vai pagar nada mais do que isso. O valor também é R$ 20,00, forma de pagamento PIX ou depósito bancário. Eu vou deixar nos comentários fixos desse vídeo o link do grupo do WhatsApp para compra. Esse grupo é somente para compra dos resumos dos materiais para o concurso de PEIF, certo? Também no comentário do vídeo eu vou deixar o grupo, esse sim é para estudos, o grupo 3 de estudo. Também vou deixar na descrição do vídeo o link do grupo de compra da apostila da Prefeitura de Arujá e também está bom acesso se você está se preparando para algum desses concursos desses municípios, certo? Vou mostrar como funcionam as cenas do caderno do Currículo da Cidade da Educação Infantil e também como isso pode cair em questões dissertativas. Vamos lá? Aqui na tela, antes de mostrar para vocês uma questão dissertativa na prática com uma cena do caderno da Educação Infantil do Currículo da Cidade de São Paulo, eu vou esclarecer aqui muitas dúvidas que pessoas novas têm no canal, pessoas que estão começando a estudar agora para o concurso. Afinal, aonde eu encontro os cadernos do Currículo da Cidade de São Paulo, que é dividido, é um caderno só da Educação Infantil, tem os cadernos do Ensino Fundamental para cada componente curricular, entre aspas, disciplinas, tem os cadernos da EJA, dos seus componentes curriculares, também tem o caderno da Educação Especial, que é da Libras, língua portuguesa para surdos e outros cadernos, que tem vídeos aqui mostrando no canal, inclusive vou deixar na descrição do vídeo. O segundo vídeo aqui do canal, que é sobre a minha possível bibliografia. Nesse vídeo vídeo, a gente tem um link para dar o outro documento da bibliografia, que eu esquematizei o estudo pré-edita, o PEIF, e lá tem os links certinhos do Currículo da Cidade, documentos institucionais, legislação municipal, tá tudo esquematizado já com os links, você clica e você já é direcionado. Mas eu vou entrar aqui no Google, é só você colocar Currículo da Cidade de São Paulo, daí você vem aqui nesse segundo aqui, Currículo da Cidade, aqui já tem, ó, todos os cadernos aqui da Educação Infantil, é um caderno só, Educação Especial, do Ensino Fundamental Regular, tem os cadernos de orientação didática, tem os cadernos da Educação dos Jovens e Adultos, e é tudo em PDF. Ah, tem para vender impresso? Não, não está à venda. Você pode fazer o download gratuito no site da própria Prefeitura de São Paulo, da SME, né, da Secretaria Municipal de Educação. A versão impressa é somente para os professores da rede que as escolas disponibilizam. Se você não trabalha na rede e no segmento, né, ah, eu trabalho, eu sou professora de língua portuguesa no Fundamental 2, você não vai ter acesso ao caderno de Educação Infantil impresso. Portanto, você tem que recorrer aqui ao site e fazer o download do documento. Aí você vê, você lê no seu celular, no seu notebook, ou você imprime, tá bom? Eu já tô com o meu PDF aqui aberto, que tem todas as marcações, que eu acho que já vi em alguns vídeos aí, né, que eu tô estudando esses cadernos desde o ano passado. E antes de mostrar, falar sobre as cenas, é uma coisa muito importante, que eu acho que eu também já falei aqui no canal. Como eu vou estudar o currículo da cidade? Ou qualquer livro que você for ver, livro de autor, enfim. A sua leitura tem que se basear em três perguntinhas para contextualizar na sua cabeça o que você tá estudando. Primeira pergunta que você tem que fazer, o que é a questão que eu tô lendo? Depois, para que serve? E por último, como? Como eu vou fazer? Se você estudar fazendo essas três perguntinhas para você mesmo e colocando no seu resumo, já respondendo isso, você tem facilidade de fixar esse conteúdo para você e até mesmo também para as questões dissertativas, para você poder escrever, para você dissertar, poder explicar com as suas próprias palavras lá na hora das questões dissertativas, certo? Aqui que eu vou trazer um exemplo, aqui eu tô com um caderno da educação infantil e ao longo do caderno da educação infantil, a gente tem o que a gente chama de cenas. O que que são as cenas? Eu vou entrar aqui, ó. Se você tiver no computador, você pode dar até CTRL F e colocar cena. Eu vou colocar aqui a cena 1 para vocês verem. A cena 1 são histórias reais que aconteceram ou em seis ou em mês, mostrando algo que aconteceu ali do cotidiano da escola com as crianças, com a comunidade escolar e com os professores. Daí a cena 1 que eu acho que até já falei aqui no canal, que é sobre as crianças e a professora revitalizar uma viela, limpar uma viela, ficar do lado ali da escola, se transformando no local de brincadeira. Tem a cena que fala sobre a inclusão da criança com necessidades especiais, tem uma outra cena que fala da cena envolvendo bebês, acho que não entra muito no nosso caso de PEIF, PEIF na educação infantil, só vai dar aula na EME, dos quatro anos aos cinco anos. Tem cena também que fala sobre festa da família, de vez, por exemplo, no Infantil 2 lá, que é o último ano da EME, fazer uma formatura, teve uma festa da família. Tem cena que fala da questão ético-racial, de empoderamento. então tem várias cenas com várias histórias. Tem outra cena que fala dos meninos que queriam brincar de panelinha, mas a panelinha e a casinha e a cozinha que tinha lá na EME era toda rosinha, daí foram lá e fizeram de madeira, daí ficou tanto para os meninos quanto para as meninas entrando nessa questão. Tem brinquedo, tem brincadeira de menino, tem brincadeira de menina. Então, tem vários tipos de cenas que são reais, tá? Que realmente aconteceu em seis EMEs da cidade de São Paulo. O currículo foi produzido com muitas mãos, né? Comunidade escolar, professores, pessoa da SME, gestão, certo? Eu vou trazer aqui um exemplo da cena 2, que se você for ver o currículo da educação infantil logo no começo, vai falar da questão do território. O que é o território? Não só pensar no espaço delimitado político, quais? São Paulo, tem a fronteira de São Paulo com outros estados. Não, mas o território, por exemplo, a comunidade que eu moro, a favela, favela, vamos falar, favela, que eu tenho ali minha cultura, como funciona, qual que é a dinâmica da comunidade, ou às vezes uma escola próximo ao centro, daí como é essa comunidade do centro, daquele bairro. Então, esse é o território. Tem várias culturas, tem as suas diversidades, e elas vão se encontrando aí, vão transformando aquele território que nunca fica ali estático, parado. O encontro das culturas vai se modificando. São Paulo é encontro de culturas, né? E vários povos migrantes construíram a nossa cidade, não é verdade? E essa cena 2, ela fala em relação ao território e de como as crianças podem se apropriar delas e o professor encaixar isso em seu planejamento com duas palavrinhas chaves, que é a intencionalidade e o imprevisto. Então, eu vou ler aqui a cena 2, tá? Deixa eu tirar aqui. Deixa eu deixar aqui. Cena 2. Iniciamos com a ida à feira e ao mercado que ficaram localizados na rua acima da UE. Levamos as crianças com a proposta de comprar uma fruta da época e fazer um suco. No caminho, eles perceberam, junto com as professoras, ATEs e agentes escolares, os cuidados para atravessar a rua na faixa de pedestre e para não encostar no portão devido aos animais e observaram as lojas existentes no bairro. Quando foram atravessar a última rua até o mercado, perceberam que não tinha faixa de pedestre. Isso nos trouxe a ideia de a turma solicitar à subprefeitura uma faixa de pedestre e que as próprias crianças levassem o memorando. Na feira, observaram frutas, legumes, verduras e compraram couve e maracujá. Levantaram hipóteses. Qual a diferença do tomate e do caqui? São parecidos? Já no mercado, ao comprar o açúcar, uma das crianças ficou responsável por pagar e a funcionária do caixa informou que tem troco. Em seguida, a criança perguntou o que é troco? E a funcionária disse, é o que sobrou, dinheiro. Na sequência, a criança disse com um sorriso, nós vamos à feira que dá para comprar mais frutas. Ao retornar, fizeram suco de maracujá com couve e todos experimentaram. Algumas levaram a ideia para casa e pediram para as mães para fazerem o suco. Na mesma semana, alguns familiares já comentaram a alegria das crianças. Então, essa aqui é uma história real que as professoras reuniram as turmas e resolveram sair dentro da unidade escolar para ir para a feira do bairro e também ao mercado próximo à escola. E aqui, depois da cena dessa história, tem os desdobramentos dessa cena. Cada cena tem o seu desdobramento aqui dentro do currículo. Então, na cena, percebemos muitos elementos do planejamento intencional das educadoras ou educadores da UE. E, ao mesmo tempo, a possibilidade de estarem abertos ao imprevisto que, em hipótese nenhuma, significa um apagamento de suas intencionalidades, acompanhando algumas situações intencionais narradas. A escolha de ir da feira livre ao mercado, a fruta e a verdura que seriam comprados e o trajeto a ser percorrido. Essas intenções podem ser divididas em estratégias didáticas a ponto de permitir novos desdobramentos na UE, como realizar o mapa do percurso realizado, registrar por desenhos, imagens, fotografias e ou em um texto de experiência. A professora como escribã continua a análise indicando a realização da receita que permitirá novos desdorbamentos. Eu não vou ler aqui todo o desdorbamento dessa cena, mas cada cena tem seu desdorbamento. E a palavra-chave dessa cena é intencional ou imprevisto. Porque a gente faz o nosso planejamento, porém, a gente tem que ter intenção no nosso planejamento. O que eu quero atingir? Para que eu vou levar as crianças ao mercado? Só por levar? Para dar um passeio? Para elas botarem a cara na rua? Não, né? A intenção de conhecer o meu bairro, de saber o percurso da criança poder falar Ah, o mercado é ali, a escola é ali, saber se direcionar. Também trabalhar com a questão da alimentação saudável na feira, comprando frutas e legumes. Depois, quando eu chegar na escola, eu posso fazer a receita de um suco. Para fazer uma receita de um suco ou de um bolo, eu preciso medir os ingredientes. Se eu já estou trabalhando com a matemática. Então, tem uma série de intencionalidades. Tem várias que eu poderia ficar aqui falando, mas eu só vou falar essas. Ali também surgiu a abertura do imprevisto, o desdobramento da perseguição sobre a ausência da faixa de pedestre e o diálogo entre o caixa do supermercado e a criança. Então, as crianças viram que não tinha faixa de pedestre, que era perigoso atravessar. Tanto que tiveram a ideia de fazer o memorando para mandar lá para a subprefeitura pedindo essa faixa de pedestre. E depois, na conversa com a caixa do mercado, eles descobriram o que era troco, que era o dinheiro que sobrava, que era uma coisa até então que eles não sabiam. Daí, novamente, eu fui trabalhando com matemática e lá na questão da faixa de pedestre, com a questão de cidadania mesmo, dos meus direitos, de atrás dos meus direitos. Também da escrita, no caso, as crianças oralmente produzirem entre as um texto e a professora como escriba escrever para mandar para a subprefeitura, certo? Então, vindo aqui no exemplo da questão de citativa, aqui tem a cena, né? E aqui está a comanda, está aqui amarelo. Considerando a cena abaixo, disserte a respeito das principais características do planejamento pedagógico que possibilitou tal vivência da turma de crianças. Então, aqui quer saber que a partir da cena você disserte a respeito das principais características do planejamento pedagógico na educação infantil, que possibilitou as vivências das crianças nessa ida ao mercado e à feira. Então, eu vou colocar aqui como eu coloquei. Aqui na introdução, a partir da cena apresentada, você pode começar assim, a partir da cena apresentada, a partir da cena acima, enfim, mas sempre faça referência à cena, tá? É possível identificar as duas principais características do planejamento, que quem está pedindo aqui, as características do planejamento. Então, estou retomando aqui minha comanda, que possibilitou uma vivência, que também está aqui na comanda, que falou aqui da vivência das crianças nessa saída ao mercado e à feira. Então, retomando aqui, duas principais características do planejamento pedagógico, que possibilitou uma vivência significativa ao grupo de crianças. A abertura ao imprevisto e a intencionalidade, que são aqui as palavras-chave que aparecem lá no currículo da cidade, no desdobramento dessa cena. O imprevisto que ocorreu ali nesse planejamento e a intencionalidade, qual é a minha intenção? Da ação dos adultos em possibilitar às crianças experiências culturais concretas. Então, aqui foi experiências da sua cultura, do seu cotidiano, não é porque está na educação infantil, elas são bobinhas, elas não sabem de nada, elas não sabem o que acontece no mundo, elas não têm que se apropriar, não é nada disso, muito pelo contrário, tá? No desenvolvimento, eu coloquei o conectivo, né? Diante disso, que eu estou retomando a minha introdução que eu falei em relação ao planejamento, né? É possível afirmar que a escolha intencional em propor às crianças a ida ao supermercado e à feira para comprar frutas e legumes possibilitou uma experiência importante a partir das possibilidades do território. Lembra do território que eu falei? Asegurando às crianças a vivência de práticas sociais da vida cotidiana, que eu também acabei de falar. Compreender o seu significado de modo autoral, dar o protagonismo às crianças e que as mesmas ganhassem visibilidade no bairro. O bairro também conhecesse as crianças dessa escola e essas crianças se apropriarem do seu bairro. Então, na conclusão, eu coloquei o conectivo, portanto, a abertura ao imprevisto. Olha, no desenvolvimento, eu coloquei a palavra e a chave intencional. E depois, na conclusão, eu coloquei a palavra, outra palavra-chave, que é o imprevisto. Também é uma característica importante, já que ao vivenciarem tal experiência, as crianças puderam dialogar com o território a partir daquilo que lhe chamou a atenção e aprender. Como no caso da ausência da faixa de pedestres e a descoberta do que é o troco, a partir do diário com a funcionária do supermercado. Essas situações especificam bem a ideia que cabe ao educador, professor, possibilitar as experiências e manter-se atento para os desobramentos que surgirão a partir da intenção das crianças com o contexto. O imprevisto, esse fechamento aqui, o que que quer dizer? Você planeja, você tem sua intenção, só que as crianças, elas transformam, elas têm suas ideias, elas têm suas curiosidades. Então, tudo aquilo que você planejou é transformado e tem desdobramentos. Então, no imprevisto, eu não estava prevendo que não ia ter faixa de pedestre, eu não estava prevendo que ia ter troco, que eles iam se tocar o que era troco. E a partir dali, teve outros desdobramentos, como a carta para a superprefeitura, o dinheiro que sobrou e foi comprar coisa na feira, depois eu posso fazer um trabalho matemático com eles. Então, essa tem que ser a base do planejamento da educação infantil. Está aberto à intencionalidade e o imprevisto. A intencionalidade, eu falei aqui no desenvolvimento, o que que eu queria ao levá-los para a feira, para o mercado, que era a apropriação do território, né, do bairro, e na conclusão, o que era o imprevisto. E aqui, eu fechei aqui a minha dissertativa. Simples, nada milabolante e contextualizando as palavras-chave, mas sem ficar uma coisa solta no ar e contextualizando a cena, certo? Daí, se vocês quiserem pegar cada cena do caderno e tentar montar a sua própria dissertativa para ir treinando, porque muito provavelmente caia uma das cenas do caderno da educação infantil em alguma das questões dissertativas. Então, seria bem interessante você fazer esse treino, certo? Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!